Bom dia pra vocês, mano! E no vídeo de hoje vai ser procurando os móveis. Quer dizer, o que a gente conseguiu encontrar, né, mano? É claro! Eu falei no vídeo anterior que o pai da Jane vinha pra cá pra gente poder ir lá em Brasília ver um fogão usado que eu já tinha combinado com o cara que eu ia comprar. E também o pai da Jane vai ver um carro que ele tá querendo comprar. Então vai aproveitar a viagem que ele vai ver o carro e já vai junto pra poder trazer o fogão. Então tá tudo certo no fogão. Se Deus quiser, eu vou chegar lá e vou gostar do fogão. Se não tiver nenhum apiçu, nenhum detalhe assim que impeça que eu compre, eu vou comprar o fogão. Então esse é um fogão de quatro bocas da Electrolux. Eu mostrei pra vocês no último vídeo. O fogão tem 51 centímetros, que vai dar exatamente daqui pra cá mais ou menos. Ele não é um fogão tão grande, é um fogão um pouco pequeno. Então ele vai dar certinho aqui, aí engataria o gás e pronto. Vai ficar aqui, vai ficar bem bonitinho. E a parte dele do painel, ele é de vida, mano. Então ele é muito lindinho, muito da hora. E de aqui também, mano, caso a gente vá procurar alguma geladeira, aqui tem 70 centímetros. Ou seja, tem que ser uma geladeira que fique entre 70 centímetros. Não pode passar disso, tem que ser 70 centímetros. Esse fogão bem aqui, mano, ó. Ele tá perfeito. Ele já mostrou pra mim os vídeos, mostrou tudo certinho. Então é só chegar lá e pegar o fogão. O fogão, ele tá vendendo por motivos de viagem, ele vai viajar. Então ele tem, eu acho que uns três meses de uso, por aí assim. Então ele tá muito novo, mano. Aí, se vocês lembram, no último vídeo, eu falei que ele queria 950. E eu dei uma chorada, uma chorada. E ele fez pra mim pelos 800 reais. Então, mano, é uma oportunidade de eu ter comprado esse fogão. Não é um fogão novo, esse fogão é muito caro. Vocês lembram que eu mostrei no vídeo lá pra vocês também que o valor dele novo é 1.800 reais. Eu dei letro looks, é de marca. Então é isso, mano. Demos sorte. Se tudo der certo, vamos comprar esse fogão. Vai dar certo. E é isso, mano. Vamos pra lá agora pegar o bicho. Ele já tá me ligando pra me descer, mano. O pai dele já tá lá na frente com o pai dele. Então é isso. E a Jane, como sempre, né, mano? Invocada e apressada. Ela tá mandando mensagem. Ah, vai no seu trigo. Não tô te esperando aqui dentro. Tá com raiva, né? Tá com raiva. Mas é isso, deixa eu acelerar o passo, o passo aqui pra chegar no lugar. Tá aí o pai dela me esperando. Olha o homem aí já esperando. Ê, moço. E aí, demorei? O elevador tava interditado. E aí, toquei, toquei, toquei. Como é que tá? E aí, sobrinho, tudo bom? Olha aí a Dífina Cascavel ali. Partiu, né? Vamos lá, arruma a BSB agora. Pronto de chegar aqui no lugar, mano. Só esperar agora o rapaz descer pra falar com a gente. E ver como é que vai ficar tudo, né? A gente tá aqui desmaiada já. Acordou? Acordou, beladormecida. O sogrinho tá aí, ó. Só no apoio. Mas dá uma mensagem pra ele, mano. Ele falou pra gente esperar uns 15 minutinhos que ele foi deixar o filho dele na escola. E ele tá vindo pra cá, né? Olha essa fechadura digital. Eu quero muito colocar lá no app. Vamos ver aqui o fogão. Vamos ver aqui o fogão, ó. E aí? Veja esse fogão aqui, nunca foi usado na vida, né? Nunca foi usado? Nunca foi usado. Olha só o que ele falou. Olha só esse fogão elétrico aí. Tá zerado. Nossa, ele tá top. É zeradinho, zeradinho. Tá bem novinho ele. Essa luz aqui acende? Cara, acho que acende, ó. Ah, caraca, olha aí. Eu tava pesquisando lá, tinha com luz dentro. Eu falei assim, será que é o mesmo? Então é. Não, é. É o mesminho, mano. Top, top demais. Igual eu falei pra vocês, ó. Eu só tô vendendo ele porque no apartamento que eu vou já é aqueles embutidos, sabe? Sim, é com a marcenaria, com o top, né? Isso. Ele já tem, não tem nem espaço pro fogão, por favor. Sim, né? Mas eu amo esse bichinho aqui, velho. É lindo, velho, velho. Tá novinho. É lindo, velho, velho. Esse aqui é o fogão, mano, do anúncio que eu falei pra vocês. Esse aqui, olha, é de vidro, como eu falei pra vocês. Vidro temperado. O bicho tá novinho, novinho. Perdeu um detalhe. Dentro tá perfeito, mano. Olha as receitinhas. As receitinhas vão vir. Olha aqui atrás como é que tá. Zeradinho, zeradinho. Não tem o que falar, mano. Dá uma leve limpada lá, bem leve mesmo. Olha os parafusos, tudo certinho. Top, né? Primeira conquista. Primeira conquista. Cali. Flick. Não. Tá ok, você não. Ué. O que o senhor achou, sobrinho, do... Tudo bom. É isso. Vamos botar logo pra dentro agora, seguir viagem. O que o senhor achou, sobrinho, do... O que o senhor achou, sobrinho, do... Parece uma barata ponta no outro dia. Ó, um desabafo do sobrinho. Os youtubers são doidinhos, é? É, parece uma barata ponta no outro. Fica gravando aqui. Sem dormir. No 9. Fica sem dormir, perdendo o óculos, né? A Dini aí, olha. Acabou de perder o óculos e achou, né? Achei, achei. Onde é que tava, Dini? Tava no meu bolso. Por quê? Não acredito. Ah, não. Meu Deus do céu. Perdeu logo dentro do bolso. Olha só, mano. Aqui é onde o pai dela tá vendo os carros. Ele tá vendo um carro pra ele comprar, né? Tá ali, tá conversando. Não tá sovinha, não tá sovinha. Aí, o que acontece, mano? Primeira conquista, velho. Primeira conquista. Fogãozinho. E dá pra fritar um ovo hoje? Ó, gente. Fazer um arroz? Básico pra morar sozinho. É uma geladeira e um fogão só. E coragem, porque tem que ter coragem, meu amigo. Morar sozinho tem que ser corajoso. Quem assistiu o vídeo de ontem tá ligado, né? O medo que nós passamos. Os perrinhos. É isso. E agora procurar uma geladeira. Só que eu vou ver se eu consigo achar nesse vídeo de hoje. Não sei se vou conseguir, mas vamos procurando. Enquanto isso, estamos aqui, olha. Levendo valores de passagem. Ver se a gente acha uma passagem baratinha. Mas olha aí a pancada, mano. Muito caro, gente. R$ 1.663. Só que isso, não é só isso o valor. Porque vai três pessoas. Vai eu, minha prima e a Gianfini, né, mano? Então tem R$ 1.663. Ó, calcula aí. Vamos calcular aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. R$ 1.600. Vezes três. Vezes três. Quatro, cinco mil. Só que ainda tem as taxas. Acho que vai ficar uns cinco mil e pouco. É, só que ainda tem as taxas. Então vai dar... Então, mano, vai ficar bagateia de cinco mil e uns quebrados. Pra você ver como não tá fácil, mano. O que que tu tá falando lá dos outros? Eu tava querendo na azul. A azul tem TV ali. Ela tá falando assim, tu tem noção que é azul? Eu falei, a azul é aquela que não é amarela, que não é vermelho, que não é laranjada. Bom, seu avião da azul é a melhor que tem, velho. Dizendo a Jane Ficascavel. Pra vocês terem ideia como nós não tá mentindo, mano. Se nós quiséssemos ir hoje, sair daqui pra ir pra má capacite, olha quanto que cada um ia pagar. R$ 6.360, mano. Impossível. Ele acha, né? Cada um. A azul tá se achando muito. Esse azul, viu? Bota aí. R$ 6.360 dividido pra três. Ó, vezes três. Olha a brincadeira. Só R$ 19K, mano, pra ir pra má capacite. Tá vendo? A vida não é um morango. Não pode ver um avião, que é automaticamente, sai correndo pro meio da rua, lavadinha e ficou... Meu Deus, eu até me assustei agora. Poxa! Olha esse avião, mano. Vem, eu tô dando um zoom no avião lá, ó. Caraca, muito top, velho. O pessoal olhando nós na rua, achando que nós é doido. O pessoal tá achando que nós é doido, eu acho. Chegamos aqui no apartamento, mano. Agora é só levar lá pra cima e testar o bichinho, né? Tô aqui com o sogro. Vamos carregar agora lá. Não! Olha isso, velho! Só tá só dar uma limpada. Agora vamos buscar o sogrinho que ficou lá no carro. O que é isso? Fogão novo, primeiro móvel! É o primeiro móvel. É o primeiro móvel. Não é linda, não é promessa? É isso, gente. Pense que ele vai morar, então? Aqui é o Brasil. E sobre o carrinho do Sogrimã, deu certo. Não, 90% certo. Quase que deu certo. Então, vai pegar a confirmação amanhã. Qualquer coisa amanhã. Ele falou que a gente vai ter que buscar amanhã com ele, sabia? É. Ele falou. É bom, né? Então, qualquer coisa amanhã a gente vai lá com ele. E de boa, esperando nós, ela vai subir lá pra ver o apêzinho. Vamos lá agora. Vamos lá ver o apê, né? Aqui é as bocas. As bocas do fogão. Vocês viram lá que tá sem as bocas, né? Vamos só colocar aqui assim. Vamos lá. Agora vocês querem ver a sua ração aí olhando. Uma casinha. Que bom, hein, Fizinho? Topzinho? Dois banheiros. Tá aprovado? Dois banheiros. Você não ia extrair o banheiro? Extrair o banheiro já, o sogrinho? É isso aí. Liga a luz. Liga a luz. O único que ele comprou, mano, foi um saveirinho. Que ele comprou ainda não. Ainda tá vendo lá como é que vai ser, né? É um saveirinho? Não, Henrique. Meu nome? Como é que é o nome? É o... Sabeirinho. Uma ova depois. Parati. Parati. Um parati, um paratu, um para mim, um para si. E um para nós é aquele que rebaixa, vai ter um negócio de ar que vai... Ele tava zoando lá com a gente, né? E esse foi o carrinho do sogrinho, mano. Olha só a felicidade dele. Olha, ele tava muito feliz com essa conquista. Ele tava com quase 100% do negócio fechado. Tinha dado uma parte, parcelado o resto, não sei como que ele fez. Mas eu sei, velho, que ele tava muito feliz com essa conquista dele. Aí a gente falou, quando ela veio, ele tava com o carrinho. Já sabe que é o pai dela. Já sabe que é o pai dela. Pinta aqui as bocas, mano. Agora é só colocar as boquinhas aqui. Daqui a pouco eu coloco. E é isso, mano. Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Eu também sei o cara. Isso daí foi da primeira noite que eu passei aqui ontem. Pois é, já tá começando. Vixi... Não acredito que vai vencer. É roidinho. É experiência. Tudo é experiência. Agora eu já sei. Todo louco da cadeira. Top, mano. Olhando aí. Brincava... Aí sobe. Ele ficava brincando. Aí ficava brincando. Agora ele vai ter um. Agora ele vai ter um. Vai... Desce e sobe. Parabéns pelo carrinho, viu? Carrinho vermelhinho, top. Então eu vou tirar foto pra mostrar pra esposa dele. Boto iogurte sem geladeira. Ela vai rir demais disso. Dois de queijão. Dois de iogurte. Sato e mais mais. Você acha que vai ficar quanto tempo esse aí? Vai ficar quanto tempo? A glória é uma pausa pra nós ir comer, né? Vamos comer alguma coisinha. Na verdade de ferro. Na verdade de ferro. E é isso. E o sobrinho vai meter mais aí nos serviços dele. Que ele vai ter que abrir a loja. Chaveiro. Ganhar seus 5 mil por mês, né? Ele falou que ganha mais que nós que ganha do YouTube. É. Não é não? Não ganha mais que nós? Mas eu consigo. Tá certo. É isso aí, mano. Partiu. Enquanto isso... Vamos comer que nós não é de ferro, não é não? É, bem aqui nós. Mais uma conquista. Mais uma conquista na conta. Livrar, bebê. Que aí? Minha, bebê. Tá muito gay, viu? Tá muito gay. É, nós é gay. Tem, tem essa. Mano, entra ali. É, eu dou vários beijinhos mesmo. Vamos comer. Nossa, tá lotado a ladinho. Vou mostrar pra vocês. Um monte de cabecinha me comendo. Lotado, lotado. Vamos lá comer que não é de ferro. O prato foi esse aqui, mano. Ficou bem recheado. Carnezinha, salada, feijão. E a Jenny foi lá buscar, foi lá pegar o prato dela. Porque ela ficou aqui reparando a mesa enquanto eu tava me servindo. Chegou a coquinha. E a gente, e ela ficou reparando a mesa, mano, porque tá lotado hoje. Tá cheio de gente. Igual se é assim, carnezinha moída. Saudinho. É isso. Vamos comer agora. Sabudo. E na lheu, filma é maior. Já chegamos aqui no apêzinho. E eu comprei. Eu nem, eu nem primeiro pra você. Mas eu passei pra comprar sal, se tiver da rosca. Pra poder colocar num canazinho, pra poder emendar aqui embaixo. Então, vamos bater macho no fogãozinho. E vamos colocar a mangueira. Pra você começar a... Tá ovo, cozinhar, arroz, feijão e fazer a nossa vincetada. Mano. Você tem a demente? Você falou isso. Menino, vai colocar logo as bocas do fogão. Vamos lá. Colocar as bocas do fogão. As bocas do fogão, menino. Gente, é sério. Tá muito novo, velho. Não tem um aganhado nele. Pra quem não quer ter ele fogão, isso aqui, tu liga bem aqui, ó. Eu peguei ele, olha meu sorte. Fazer várias receitas. É, boy. Tá, vamos lá. Aí, vamos colocar agora aqui os três de manhã. E ficou perfeito, mano, fogão. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Agora, eu vou colocar aqui esse velho da rosca pra colocar a tubulação aqui. Ah, Glória, vamos lá, né, menino? Vamos colocar esse aqui. E olha aqui, Jane. Ah. Pra minha sorte, se liga. Aqui, olha. Esse encaixe aqui dá certinho aqui, daí, ó. Certinho, mano. Ó. Nossa. Tá vendo? É só colocar o... É cagada de sorte. Aí, é só colocar o velho da rosca aqui pra o Juvenal. Pra o Juvenal. Não, Juvenal. O que que é Juvenal? Não sei o que que é Juvenal. Deixa eu enroscar aqui. Porque você já aprende também, ó. Velho da rosca. Velho da rosca. E é assim que é o processo. Coloca... Enche aqui de velho da rosca. Bora ver aqui. Bora ver agora. Vamos enroscar aqui, ó. E demora pra salvar isso? Ó. Vai. Ó, se vocês não conseguirem ver aí, mano. Tá enroscando aqui. Aí, era bom apertar com uma chave, né? Só como eu não tenho a chave. Tu comprou uma maleta de coisa, de ferramentas, não tem? Eu me esqueci de comprar o alicate, né? O alicate, como vocês falam aí. Enroscar aqui na força do ônibus. Agora é hora de testar. Já tô sentindo um cheirinho já de gás. Então, olha aqui no DBO. Vamos ver aqui. Ligar esse fogo. De liga, de liga, de liga, de liga, de liga. De ligou. Tá sentindo um cheirinho de gás? Não, não, peraí, peraí. Não, tá. Tem uma coisa errada. Tá sentindo um cheirinho de gás? Peraí. Tá, tá muito forte. De liga, de liga, de liga tudo bem. Vixe, Maria. Vou ver o que foi. Vou fechar aqui. Nossa, tá vazando muito. Tá muito cheirão, mano. Eu vou ter que comprar uma chave e apertar muito isso daqui, mano. Vou ter que comprar uma chave, porque tá vazando muito gás. Mas vocês viram, né, que acender o fogo, é isso. Vamos ter que ir lá na casa da Dianca de Cascavel, pegar o alicate pra poder testar, apertar e colocar sabão, fazer do jeito certo. Pra mim não fazer minha primeira comida. É isso, mano. Vamos lá buscar o alicate pra fazer o teste do jeito certo. Peguei-me no apê da gata, pegar o alicate e meter o pé, né? O que que tu vai fazer agora? O alicate. O alicate. Enquanto eu vou lá resolver, mano, ela vai tomar banho, se arrumar, que nós vamos atrás da geladeira, né? É. Partiu, então. Então vou pegar o alicate e vou resolver lá esse bel do fogão. Achei. Pronto. Com esse daqui, mano, eu vou apertar lá. Mais tarde eu compro um pra mim, eu prometo. Mas por enquanto, pra ter pra galho, eu vou usar o dela emprestado. É isso, bebê. Deixa eu me ir, né? Não se despedir de mim, não? Tá peidando, Dianna. Sério isso, velho? Eu não recuso pra ele estar. Ó, vou tampar teu furigo com isso aqui, ó. Se tu peidar de mim. Eu vou fazer assim, ó. Tu que vou trouxer pro lado aí, né? Tchau, bebê. Não, não peida não. Sai daqui. Tchau. Olha o vizinho aqui. Te amo. Tá bom, beijinho. Tá bom. Tchau, te amo. Bye. Cheguei aqui, mano. Meu mil de residência. E agora, vamos resolver esse problema do gás antes que pegue fogo em tudo, né, mano? Ficou muito forte o cheirão de gás. Muito forte mesmo. Então, eu vou ter que apertar aqui bem, apertar muito bem pra poder não vazar, né? E eu vou fazer um teste também que eu aprendi com o pai, que é de colocar sabão aqui. Se borbulhar, é porque tá saindo gás. Se não borbulhar, é porque tá de boa. Essa espuma faz com isso aqui, ó. Com esponja e esse sabão aqui, ó. Então é isso. Vamos fazer esse teste agora. Tchau, tchau. Consegui apertar o máximo que deu com ele caixa, mano. Eu botei muita coisa pra apertar. Ó, se liga. Molha com água, bota um pouquinho de sabão e faz espuma. Tô sujando tudinho aqui, meu Deus. Tem que fazer mais com uma bem grossa, mano. Calma. Lá ele de novo, se não é bem grossa. Ó. Ficou mais com uma bem grossa. Aí agora, vamos lá, né? Fazer o teste. Hora do grande teste, mano. Vou pegar a esponja aqui, olha. Vou abrir aqui a válvula de gás. E vou passar aqui, olha. Só passar aqui agora, ó. Passar aqui tudo. Se tiver saindo bolha, é porque tá vazando. Ó, é só observar agora. Ó, como vocês podem ver, mano. Tá só o sabãozão bem grosso. Vocês tão vendo? Pelo que eu tô vendo aqui, não tem bolha não, mano. Eu acho que deu certo. Zero bolha, bebês. Então eu acho que deu certo. Se vocês verem de pertinho, nenhuma bolha, velho. Nenhuma, nenhuma. Nem daqui e nem do lado de lá. Senão vocês vão ver alguma bolinha. Uhul! Então deu tudo certo! Tá aqui o fogãozinho, mano. Tô muito feliz com essa conquista. A primeira de muitas, se Deus quiser. E é isso. Tá aí o fogãozinho. Um fogão desse, mano, tá uma bagatela de 1.800 pontos. Por causa da marca, da qualidade. Enfim, do custo-benefício. Vocês tão ligados que ela acende lá dentro, né? Então, ela é perfeita, perfeita pra fazer nossas culinárias, pra mim fazer comida no dia a dia. Ela é perfeita. Olha, mano. Tem até um negócio aqui que é tipo uma ligazinha. Cara, muito incrível, velho. Agora é hora de fazer o teste do forno. Pra ver se todas as bocas estão pegando. E o pre-rodas, o vinho vai rotando, né? As coisas estão funcionando. E essa tomada não vai dar medo se ficar aqui, mano. Já tem que dar medo. Porque, ó, se esse fogo quer acender, vai queimar aqui, né? Então, vamos deixar esse negócio pra cá. E vamos lá. Acendeu o fogo agora. Primeiro tá de boa. Segundo também. Terceiro. Quarto. Tudo certo, mano. Tudo certo, tudo certo. Já dá pra fazer comida, já dá pra fritar um ovo, já dá pra fazer uma roupa. Isso tá de boa, mano. Fogão impecável, bebês. Como eu já sei que vocês vão perguntar aí, mano. Ah, porque tu não testou o forno. Vamos testar o forno agora, mano. Vamos testar o forno. Só não sei como é que acende esse trem aqui. Deve ser aqui sim, mano. Eu vou ver se eu consigo acender ele. Ó, mano. Você vira lá? Pegou, velho. Tudo certinho também. Vai dar pra nós fazer nossas receitas de bolo, de pudim. Vocês estão vendo lá? Olha, tá pegando fogo. Tá 100%. Aí o bom, mano, é que quando estiver assando aqui, ele tem meio que essa película que não deixa pra ver o que tem dentro, né? Aí só vir aqui, olha, acendeu a luz, ó. Pra tu ver lá dentro como é que tá o pudim, se tá bom, se não tá, ou o bolo. Entendeu? Então é isso, mano. Tudo certo. O fogão impecável, mano. Então é isso, mano. O que me acha de papel que é bom? Vou pegar o bate-papo. Então é isso, mano. Essa foi a conquista de hoje. Tô muito feliz. Eita. Precisa me bater, menino? Essa foi a minha conquista de hoje. Esse fogãozinho pra fazer nossas culinárias, pra fazer nossas teorias da cozinha. Pra ele sobreviver aqui, já que eu vou morar só, né? Então é isso. Dá pra fritar um louco, fazer um arroz. Dá pra queimar uma carne, queimar um miojo, queimar um morro. Não é só queimar não, mano. Mas acerta também. Então é isso. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Tô muito feliz. Comenta aí o que vocês acharam do fogão. O que vocês acharam da qualidade dele. Tá bem zeradinho, mano. Bem zeradinho mesmo. Não tem nada pra reclamar. O bicho não tem nem ferrugem, mano. Não tem nada, nada, nada. Não tem nenhum detalhe. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje desse like. Comentem muito o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo, já adiantando, vai ser procurando uma geladeira. Então é isso. Tamo junto. Beijo.